Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô com o meu parceiro aqui de vídeos, Rafinha, e eu quero mostrar pra vocês um produto que é essencial pra quem possui suspensão a ar. Há muito tempo que eu tô atrás de uma e agora eu consegui, enfim, o meu Pump Shock, que é uma bomba de ar feitas específicas para suspensão, choque traseiro, e ela é um pouco diferente de uma bomba comum. O Rafinha tá aqui, ó, com alguns exemplares, tem uma ali, ó, na sua calça, uma na mão, bombas de mão, só que são bombas comuns, né, de pneu. Aqui também tem algumas bombas de pé, que são bem legais, que tem manômetro. São bombas boas, que tem muito volume, só que para o choque, para a suspensão, você precisa de muita pressão, mais do que volume. Pra isso, a gente tem essa bombinha aqui, pequenininha e super poderosa. Ela consegue ir até 300 de PSI, é muita pressão pra uma bombinha tão fininha. Essa daqui é da marca Gio Air Supply. Eu, na verdade, não sei como é que pronuncia, se é Gio. É essa marca aqui, ó, essa é a embalagem. Esse Pump Shock veio da Roupas para Ciclismo, eu escolhi lá no site, que tem um preço ótimo, foi o mais barato que eu achei. Na verdade, é até difícil você encontrar alguma bomba dessa com preço justo. Geralmente, essas bombinhas são bem caras, algumas 400, 500 conto. Então, quer dizer, você geralmente encontra numa oficina mecânica, mas eu acho interessante ter uma em casa. Eu achei o preço justo, tendo em vista que tem bombas de ar, aí simples, que não tem quase nada de recurso, que custa esse preço. Então, ela tem uma ótima qualidade, tem o corpo aqui todo em alumínio, tem a mangueirinha aqui com uma borracha bem forte, tem o manômetro, enfim, bem bacaninha. Ela tem aqui, ó, um acionamento aqui pra você tirar o ar, uma bálvulazinha. Eu vou explicar pra vocês como é que ela funciona e vou dar algumas dicas também de como você colocar a calibragem correta para o seu peso. Por isso que a bike está aqui esperando. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer aquele pedido que eu faço sempre. Se inscreve aqui, o canal está crescendo bastante, faça parte desse crescimento, ajude, compartilhe esse vídeo com os amigos. Passa lá no nosso Insta também, que é o arroba de bike na montanha. E após a vinhetinha, a gente começa o vídeo do Pump Shock. Tamo junto e... Valeu! Aqui nós temos o rapaz das bombas de ar, pronto pra guerra. Bom, pessoal, lembrando que essa é uma dica que só vale pra suspensão a ar. Se for uma suspensão só a óleo, mola, não adianta, tem que ser uma suspensão a ar. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma olhadinha que geralmente na suspensão tem uma etiqueta falando ali a pressão exata para o seu peso. Vai estar lá, peso X até peso Y, tanto de PSI. Em cima disso você vai se basear pra colocar a pressão correta para o seu peso. Lembrando que esse é um ajuste básico. Tem como fazer vários outros ajustes na sua suspensão. No SAG, no REBOUND, que é o controle de retorno dela. E esse aí você vai fazendo com o tempo, de acordo com o seu tipo de pilotagem, terreno que você anda. Inclusive, se quiserem, depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre mesma regulagem. Hoje eu quero mais mostrar pra vocês como é que funciona essa ferramenta que é indispensável pra galera que tem suspensão a ar. Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui a etiquetinha dessa suspensão. Aqui no lado esquerdo da etiqueta tem... Vou botar uma foto que vai ser mais fácil pra vocês conseguirem visualizar aí. Mas aqui no lado esquerdo tem... Meu peso é 63 quilos. De 63 a 72, o PSI aqui indicado é de 90 a 105. Quer dizer, você tem que estar com o PSI nessa média aí. E aí, baseado nisso, você pode colocar como você preferir. Eu quero um pouquinho mais firme, então eu vou colocar com 100 PSI. Eu não posso passar de 105 e nem ficar abaixo de 90. Dentro dessa margem que eles te dão, você consegue colocar da forma que você preferir, obviamente. Na sua suspensão, você vai aqui, ó, no ombro dela. Tem a tampinha. Um lado, geralmente, pode ser que tenha aqui o bloqueio. Às vezes é remoto, às vezes é manual. E do outro lado, geralmente, tem o ar. A entrada pra você encontrar aqui a válvula de ar. Ó, é uma válvula Schrader, que é o bico grosso. Nossa bombinha tem isso aqui que é bacana, ó. Essa mangueirinha dela, você pode levantar ela, colocar ela da forma que você preferir. E aí, a gente vai vir aqui, muito simples, pegar o biquinho dela e ir rosqueando aqui. Ó. Ela já tá aqui, tá vendo? Com 95 PSI. A GoPro não foca, é impressionante. Olha, não foca. Como eu falei que eu queria 100, vou dar uma bombeada aqui. Passou um pouquinho, tá vendo? Tá com 110. Eu fiz isso de propósito, pra vocês verem como é que funciona aqui, essa válvulazinha, ó. Você vai apertando e vai aliviando ali, ó, a pressão e vai tirando um pouco de ar. Aí você consegue chegar. Se você segurar, ó, você tira mais, ó. Aí você chega na calibragem exata. 100. Perfeito. Tirar a rosquinha. E pronto. Rosquinha. Qual foi, cara? Não é essa rosquinha que eu tô falando, não é rosquinha de comer, não, cara. É rosquinha daqui da rosca da bálvula, entendeu? Então, eu tô falando. Aham, tu quer comer rosquinha, não quer? Não, não é. Aí você vai colocar aqui a tampinha no lugar. E pronto. Suspensão calibrada. E a mesma coisa vai ser no seu choque aí. Geralmente o choque tem a tampinha. Você vai. É schrader também. Sempre é de suspensão. Bico grosso. Por isso que a bomba já vem com aquele padrão de bico grosso. Você faz aqui a calibragem do jeito que você preferir. E pronto. E outro diferencial daquela bombinha é ali a precisão dela. Você não fica escapando o ar quando você encaixa e nem quando você tira. Geralmente nessas bombas aqui, quando você tira ali ela do pneu, naquele psss, solta um ar muito grande. Se acontece isso na calibragem de suspensão, como já tem pouco ar, uma espirradinha que der ali que seja, já vai embora a sua calibragem. Não vai ficar mais tão precisa. Então ela tem aquele sistema de enroscar ali. E quando você tira, você faz um psss muito leve mesmo, que é quando ela desconecta, a gente não perde ar nenhum. Então isso é outro ponto positivo do choque pump. Então meus amigos, simples e objetivo e super funcional. E eu sempre quis ter uma bombinha dessa, porque quantas vezes eu quis fazer uma calibragem rápida na minha suspensão. E não tinha como por não ter essa bomba. Aí eu tinha que levar a bike até a oficina e encher o saco do mecânico pra ele fazer um negocinho bobo. Pra gente é bobo, né? Mas pro cara, às vezes, ele tá no meio de um trabalho lá, ele tem que parar pra te atender. Aí troca ideia, já perdeu lá 20 minutos por causa de uma coisa simples, porque você não tem uma bombinha dessa em casa. Então vale a pena. Ops, dessa aqui não. Dessa daqui. Acabou de usar a bombinha? Bota a mangueirinha aqui, ó, pra baixo. Aqui no próprio corpo, ó, tem como você encaixar. Tá aí, ó. Linda. Pronta pra próxima. Gostei muito. Como eu disse pra vocês, tem um preço bem legal. Se você for comprar uma aí de uma marca renomada, tipo uma Pro, Crank Brothers, enfim. Essas marcas mais caras, você vai pagar no mínimo aí. Pesquisa que você vai ver que eu não tô falando besteira. 500 conto. Então, 230 aí numa bomba dessa, tá barato demais. Lembrando que ainda tem um cupom de desconto de bike na montanha, que está mais de 10%. Fica aí, mamão com açúcar. Vou deixar aqui o link da roupas para ciclismo, já direto dessa bombinha. E vou deixar também escrito ali, anotado, o cupom de desconto. Passa lá pra conferir que vale a pena. Esse cupom tu pode usar, obviamente, pra comprar qualquer coisa no site. Bom, espero que tenha gostado. Se gostou, mais uma vez eu peço. Curte aí, compartilha esse vídeo com aquele amigo. Se não é inscrito ainda, se inscreve e anota.